Salve, salve rapaziada, um bom dia para todos meus queridos, uma boa tarde, uma boa noite, independente da hora que vocês estejam assistindo a esse vídeo E aí rapaziada, nós estamos aqui com a Julinha, com o Vinicius e com o nosso querido amigo Gojo rapaziada E hoje meus irmãos eu vou trazer uma showcase meus queridos, do nosso querido Sabo, é isso mesmo rapaziada Um inscrito nosso, o Danilo Gustavo, ele pediu, ele sugeriu que se eu tivesse um Sabo eu trouxesse uma showcase dele no nível 175 E ela está aí meu querido, para você e para todos os outros inscritos que também pudessem querer estar vendo essa showcase Um grande salve para tu meu querido, obrigado pela sugestão E vocês que tiverem também uma sugestãozinha aí para estar dando para a gente fazer uma showcase É só falar que eu vou estar atendendo aí o pedido de vocês dentro do possível Se eu tiver a tropinha, eu trago, beleza? Sem muita enrolação, só bora Aqui rapaziada, no primeiro up, ele só dá 428 de dano com 25 de range e atacando a cada 4 segundos Ele é single target, beleza? Ele ainda não tá full away nem nada, ele só é single target rapaziada No upzinho 1, ele vai para 2570 de dano com 30 de range e atacando a cada 4 segundos E ele ainda continua uma tropinha single target rapaziada Beleza? Aqui a rendezinha dele já aumenta mais Tá indo para 7925 de dano com 40 de range e atacando ainda a cada 4 segundos rapaziada Ele não é uma tropa muito cara Um ataquezinho bem simples Que ele tem Vamos ligar aqui o FX inclusive que estava desligado né família Olha a mancada Olha a mancada Vou tá até botando outro aqui família Que eu esqueci de tá mostrando pra vocês Não é? Me desculpem por isso, mas o ataquezinho dele não mudou Só vai mudar agora Então já posso tirar esse aqui E dá ele família Agora sim rapaziada, ele tá com o nosso full away Dando 18.635 de dano com 50 de range e agora atacando a cada 8 segundos rapaziada Ele é uma tropinha que dá um dano bem interessante de fogo Não é a melhor burn atualmente, beleza? É, a gente tem aí o Todoru aqui que dá um burn bem bacana e tem o congelamento A gente tem o Dabi Também é uma tropa de burn bem interessante Né rapaziada? Ele aí não é o meta Mas é uma tropa muito boa aí pra tá te ajudando a criar o 3 Conseguir a cost orb É... Nas fases de elemental ele pode tá te ajudando bastante Beleza rapaziada? É isso aí Ficamos por aqui Até uma próxima família Hoje foi uma showcasezinha rápida Que o Sabo não tem muito upgrade A gente não tem muita coisa pra mostrar Ah rapaziada Eu já ia esquecendo o buffzinho do Earth família De novo ó Já ia esquecendo de novo Assim não dá Assim não pode rapaziada Quando eu tiver em live vocês tem que me lembrar família É que as vezes eu esqueço Vamos lá Dá ali Dá ali 55.905 de dano rapaziada Com 50 de range atacando a cada 8 segundos É isso aí família Ficamos por aqui A tropinha toda aqui ajudando rapaziada Um salve pra todos vocês Tamo junto Até uma próxima Falou Valeu E fui